Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo E abençoa este povo que te ama Abenção, João de Deus João Paulo, aqui estamos A família reunida Em torno de Ti, ó Pai Real firmando A esperança no amor que une a todos Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Se bem-vindo Que abençoa este povo que te ama Abenção, João de Deus São Paulo, aqui estamos Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Nosso povo te abraça Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus